Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT, um encontro inesperado. Soube que voltou da sua viagem e quis vir te cumprimentar pessoalmente, Graziela. Quem atirou em você? Um perigoso acerto de contas. E agora estou de volta para me vingar de todas as pessoas que me traíram. Nesta terça, 5h15 da tarde. E você ficou me devendo um grande favor. Últimas semanas de O Que a Vida Me Roubou. E você ficou me devendo um grande favor.